É super interessante que você busque alguém para te acompanhar, sabe? Aula de canto, um fonoaudiólogo para que possa tratar do seu aparelho direitinho, aqueles que estudaram e conhecem bem essas técnicas e todas as coisas para te fazer desenvolver e aplicar tudo de forma correta para que você também não se machuque ao cantar. Mas eu já canto, eu já canto o meu problema todo. Quando eu chego no estúdio, eu não consigo colocar para fora tudo aquilo que eu ensaiei em casa ou tudo aquilo que eu sei fazer. Se você não é o primeiro, você não é o único, as pessoas chegam aqui no estúdio e quando se deparam com o microfone, parece que é um bicho papão, um bicho de sete cabeças. Estão acostumados a fazer shows, eventos, tocam em igreja, vamos colocar assim, três, quatro, cinco shows por semana. Chega aqui dentro do estúdio e tremeu na base, amarelou e deu mole. Então, todas essas coisas acontecem. O nervosismo, a ansiedade. Emas, como eu faço para tratar isso? Vou te ajudar a melhorar. A minha função aqui no estúdio é fazer com que você se sinta à vontade para desenvolver tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já treinou, tudo aquilo que você já foi tratado para fazer. A gente precisa de, de repente, um take. Dependendo do seu estado emocional, a gente não consegue captar esse take. Ah, eu sou profissional, eu canto, minha voz é maravilhosa, eu tenho milhares de seguidores na internet. Pois é. Chega na frente do microfone, quando aperta o rec, gravando, eu não consigo expor ou não consigo transpor a barreira. como é que eu faço?